Agora nós vamos falar sobre uma denúncia gravíssima. Planos de saúde estão atrasando pagamentos para hospitais privados. Somente no primeiro semestre desse ano, o valor já passa dos 2 bilhões de reais. E o que mais impressiona é que esse número pode ser muito maior. O levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados mostra que os planos de saúde não realizaram pagamentos de janeiro a julho deste ano no total de R$ 2,3 bilhões para 48 instituições particulares de saúde, um volume que atinge 16% do orçamento dos hospitais. Os recursos não repassados são referentes a serviços de pacientes em emergência ou em procedimentos autorizados pelas operadoras. De acordo com a ANAHP, a estimativa é que o débito seja maior, já que apenas uma parte dos 120 associados participou da pesquisa. E a situação não está difícil apenas para os hospitais privados. Setores, como o de laboratórios e de próteses, também reclamam dos atrasos nos repassos de verba. Especialistas afirmam que a crise dos planos de saúde, que se agravou durante a pandemia, já deu um prejuízo operacional de mais de R$ 11 bilhões em 2022, o pior resultado em 20 anos. Vamos lembrar que esse é o período em que o país estava sob o governo Bolsonaro, ou seja, mais um escândalo na conta do ex-presidente derrotado e inelegível.